E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui de novo, mais uma vez, outra vez, again E dessa vez gente, eu vou mostrar pra vocês uma pequena compra que eu fiz Na OLX de novo, tá aqui ó, nessa sacolinha O cara fez 3 filmes por 10 reais, ou seja, 3 por 10, o famoso tem por 10 Preço de pirata, vamos falar assim Quem nunca ia na banquinha e comprava lá 3 filmes por 10 reais, falei E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são esses 6 filmes que eu adquiri, beleza? É lógico, depois da vinheta Só esses daqui ó, fatia pra Thumbnail Eu vou mostrar aqui então, deixei em ordem alfabética E vamos lá, esse aqui é o A Experiência 4 Esse filme aqui eu sinceramente não assisti, eu só assisti o primeiro e o segundo Que passava no SBT Direto Que são os que eu não tenho dessa franquia ainda Mas eu pretendo ter o primeiro O primeiro tá vendendo preços exorbitantes aí no Mercenários Livres O segundo também O 3 e o 4 eu tive a sorte de achar em locadoras Nesse caso aqui eu achei na OLX, né? Um cara que tinha locadoras e fechou, né? Ah, eu não vou abrir pra não enrolar o vídeo, né? Senão o vídeo fica muito comprido, né? Mas tá aqui, a Experiência 4 É um filme que eu pretendo assistir Eu quero ter todos os filmes dessa franquia Continuando aqui Esse aqui é o Garota Veneno Também é outro filme que o pessoal tava enfiando a faca também Lá no Mercenários Livres E meu, olha que da hora, velho Garota Veneno, esse filme tava atrás fazia muito tempo, velho Com o Rob Schneider É assim que fala Eu vou falar que é assim, né? E cara, esse é um grande clássico, né, meu? Imagina só um cara de 40 anos Bandidão lá, troca de corpo Com uma menininha de 15 anos, velho É altas confusões esse filme aqui, velho E, meu, engraçado, né? Eu não sei se hoje em dia a pessoa ia aprovar um filme desse Mas que é engraçado, é engraçado Outro filme que eu tava aqui fazia tempo mesmo, velho É esse aqui, ó Operação Babaco, Vin Diesel Esse aqui é aquele filme que o Vin Diesel Fez no lugar do Veloz e Furiosos 2 É, muito da volta, né? Ninguém lembra desse aqui Mas todo mundo lembra do Veloz e Furiosos, né? Mas, meu, é outro filme que... Eu não dou muita risada, sinceramente Mas eu acho bem divertido Eu assisti ele muito quando molecão E, meu, é legal, vai Eu gosto desse filme Eu gosto, velho Mais um filme com o Vin Diesel, né, mano? Eu acho que eu tenho quase toda a filmografia dele, mano Depois eu vou pesquisar certinho Vocês viram que recentemente eu comprei a quadrilogia do Taxi É... Que é a versão francesa, né? O Taxi Com o Luke Bresson Luke Bresson Eu quero ter muito a quinta continuidade, né? A quinta continuação Mas não foi lançado oficialmente aqui no Brasil Mas o Taxi teve um remake americano Que é esse aqui, ó Que também passa direto na Globo Esse daqui é o que mais passa, né? E esse filme aqui tem o Jimmy Fellow no elenco A Queen Latifah E a Gisele Dint, meu É muito legal esse filme aqui Divertido também Mas é lógico que eu prefiro a versão francesa, né? Esse filme aqui é legal tudo Mas a francesa é melhor, beleza? Então tá aqui mais um filme Taxi É... E em breve eu vou... Vou ver se eu importo o Taxi 5, né? Vocês viram também que eu... Aos poucos vou comprando o Todo Mundo em Pânico Vocês viram que eu tenho quase todos, né? Eu tenho até o 4 E agora eu tenho a coleção completa, ó Que tá aqui Todo Mundo em Pânico 5 Eu sei, esse é o pior de todos? É, é o pior de todos Mas é da franquia Sei lá, velho Eu quando vejo uma franquia inacabada Eu quero completar a franquia, entendeu? É isso Agora eu tenho Todo Mundo em Pânico 5 Esse daqui é aquele lá que ele zoa o planeta dos macacos E sei lá, velho Não tem nada a ver com os outros 4 Sinceramente eu não sei por que colocar o nome de Todo Mundo em Pânico Nesse filme aqui, velho Porque... Só porque zoa outros filmes Mas tem outros filmes que também zoam outros filmes, né? Eu não sei, velho Porque Todo Mundo em Pânico tem que ter sempre Aquelas duas personagens lá, né? Que a... Eu esqueci o nome das personagens, né? Mas tem que ter sempre aquelas duas personagens lá Pra ser um Todo Mundo em Pânico E esse daqui não tem as duas E é uma história nada a ver Mas é legal, velho Dá pra sair uns arzinho do nariz, né? Sabe quando você dá uma risadinha? Tipo assim? Vou até perto do microfone Fala aqui Quando você acha alguma coisa engraçada Mas não tá com vontade de rir Não faz isso com o nariz E pra finalizar Esse filme aqui, ó Zatura Outro clássico da Sessão da Tarde Clássico não, né? Porque pra mim... Pra mim é clássico, né? Eu sei que muitos de vocês São mais velhos que eu Mas... É legal esse filme aqui, velho E pra quem não sabe É baseado Numa continuação De um livro do Jumande Ou seja O ator que escreveu o livro do Jumande Escreveu também o livro do Zatura E até então Ambos os filmes se passam no mesmo universo Na verdade os livros se passam, né? Eu não cheguei a ver muita referência Do Jumande aqui nesse filme Mas vocês podem ver que É uma cópia do Jumande Mas só que Feito Com outra temática, né? Tanto que muita gente Ah, esse filme é cópia do Jumande Que não sei o que Tô falando do Jumande clássico, né? Dos anos 90 Por que que é cópia? Porque é baseado no livro Do mesmo ator, entendeu? A mesma coisa O Grinch E O O Orton No mundo dos Ken É isso E essas foram as minhas Aquisições de hoje São 6 DVDs Muitos desses filmes Eu queria fazer há muito tempo E, meu Ficou muito contente E em breve Eu vou voltar lá Beleza? Então, gente Comenta aí Vocês tem esse filme aí Quais desses filmes aí Vocês Pretendem ter Sei lá Quantos vocês pagaram nos filmes Mas é isso Ó, vou finalizar o vídeo aqui Muito obrigado por ter assistido E, gente Até a próxima Deixa o like Se inscreva Tchau, tchau